Quanto mais o tempo passa, mais eu gosto de você Esse seu jeito de me abraçar, esse seu jeito de olhar pra mim Foi que fez com que eu gostasse logo de você Tanto assim, é que você, meu filho, pode o mundo transformar Pode o mundo se perder, pode o mundo virar contra mim A grande beleza seja lá o que for A grande beleza seja lá o que for A grande beleza seja lá o que for